A marcação, o João Felipe, Gaston, ficou para o Renan Oliveira, tentou o cruzamento, foi bloqueado, Hugo, tentou o passe, tirou de cabeça o Renato, Renan Oliveira, boa, bola para o Jefferson Ney, dominou, puxou para o pé direito, cruzou, a chance para o gol, 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 o Donáutico, Menos de um minuto de jogo aqui na Arena de Pernambuco, a primeira chegada do Náutico e Rony chegou para completar, mandar para o fundo do gol e fazer uma zero para o Timbu, mais uma vez o lance, o passe do Renan Oliveira para o Jefferson Ney, de pico, o chute cruzado, quem aproveitou e aproveitou muito bem foi o Rony, fechou na segunda trave e mandou para o gol, o goleirão ainda levantou o braço. A bola para a área do Havaí, gol, do Náutico, Eduardo, desviou a cobrança de Hugo, a cobrança de escanteio, vibra mais uma vez o torcedor ao virrubro, Aí está a cobrança, antecipação do Eduardo, o toque de cabeça, Renato não acompanhou, a marcação não chegou, Eduardo manda para o gol, 2 para o Náutico, 0 para o Havaí, aos 45 minutos do primeiro tempo, o Náutico amplia vantagem. Já foram 4 do Náutico, nenhuma do Havaí, as finalizações do Havaí foram no primeiro tempo, sem perigo. Joási, cruzamento, Renan falhou, Jefferson Ney para o gol! Gol, 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 do Náutico! Aos 18 minutos do segundo tempo, o artilheiro do time, Jefferson Ney, cruzamento de Joási, houve um desvio do Fábio Sanches, isso tirou o Renan da jogada, e aí o Jefferson Ney completou. Na pequena área, esticou a perna direita, e conseguiu balançar a rede, jogou para dentro do gol, para fazer o terceiro do Náutico.